Chegando aqui no estádio, o cara roçou o bagulho, tá roçado. Tá roçado, cadê? Tá roçado. Os atletas estão ali embaixo, apresentando, se preparando para o aquecimento. Nós vamos conversar com alguns atletas. Lembrando que esse vídeo, pessoal, tem algumas certas palavras de baixo calão, tem alguns palavrões, então se você não gosta muito de escutar palavrão, essas coisas, sinto muito, mas eu peço a você que se retire, não tanto pela censura dos palavrões que serão ditos nesse vídeo, mas principalmente pelo futebol que será praticado no vídeo que você vai assistir aqui nessa partida. Pegaremos algumas entrevistas ao início da partida, depois ao final da partida, e vocês vão saber mais ou menos o que acontece aqui no Vale do Irapó nas tardes de sábado. Hoje é dia 7 de março de 2020, e vocês estão levantando com aquela coragem toda, deu o Elisa. Elisa joga bem, mas enquanto os caras xingam ele pra caralho, é foda. Aquele ali, deixa eu ver se dá pra dar um zoom pra pegar ele, aquele ali é o Sorocaba, ele se auto-intitula o Soromuro, mas é um muro que tá em construção, ele no muro tá com 30 centímetros de altura, então você bater uma bola com um metro de altura, a bola sobe, a bola vai. Aquele ali é o Lucas, os caras xingam, pegam no pé do Lucas, não sei porquê, o Lucas joga tão bem, o Lucas é um cara tão animado, tão esperto durante o jogo, mas os caras gostam de coisar. Esse daqui é o meu irmão, ele não se intitula nada, mas ele joga bem também no gol. O Sorocaba fala que é o muro, mas o que você tem a dizer do Soromuro, Miquimo? Muro de arrima. Muro de arrima? Aqueles baixinhos? Tá no começo ainda. Então tá beleza. No baldrame. É esse daí é o Miquimo. No baldrame. Pera aí, Elton, pera aí que eu tô indo, Elton. Não atravessa na entrevista, Elton, senão você vai atrapalhar nós. Deixa eu fazer a pergunta. Elton, tem vários jogadores aqui dos quais eu queria fazer algum tipo de pergunta pra você, mas já que nós já estamos no assunto, Sorocaba. Ele fala que é Soromuro, né? Soromuro. É, Soromuro do Iraque, aquele cheio de buraco, buraco de bomba. Esse é o muro dele. Ih, caraca, ele ali é o macarrão. Tem uns caras ali já me chamando. Fala que eu não vou jogar o primeiro jogo, hein? É o Soronóia. Primeiro jogo aqui vai ser pra poder documentar tudo o que vai acontecer nesse primeiro tempo. Vai ter narração. E nós não vamos mentir aqui não, nós vamos falar a verdade. Se o cara fizer cagado, nós vamos falar. Se tiver que falar palavrão, nós vamos falar também. E por aí vai. Os caras se reúnem ali pra fazer a oração. Aí eu falei, ó, tá vendo? Samuel já começou o cartão de visita do Samuel. Né? Ali o Sorocaba. Vamos ver a coragem do Sorocaba? Vamos ver a coragem do Sorocaba. E aí, Sorocaba? Sorocaba, algumas defesas na manga hoje? Sorocaba, algumas defesas na manga hoje? Ah, então ninguém vai sair vivo no final do jogo. Ai, caramba. Bom, vamos ali pra oração. Daqui a pouco a gente volta na sequência desse vídeo aqui, que hoje promete, hein? Hoje promete, promete. Estamos de volta aqui pra oração. O pessoal está fazendo a oração aí. Na medida do possível, vocês vão conhecendo quem é que tá ali no bolo. E o pessoal sempre faz essa oração aqui no início. No início dos trabalhos, como pode-se dizer aí, tá o pessoal? Aí vai se postar aí cada um do seu lado pra poder começar a partida. O Fernando não reza. O Fernando é ateu essa porra. Eu acho que é ateu o Fernando. Só pode ser ateu. Ó, o Batata. O primeiro que já sai correndo, já sai pro aquecimento. Daqui a pouco a gente volta na sequência da partida. Ok. Bom, já começamos mal porque a arbitragem fica a cargo do Bruno, hein? Olha quem que é o auxiliar número um. Quem que é o bandeira aí, Henrique? Ali, ó. É o Maia. O Maia e o Nerso. O trio de arbitragem já não começou muito bem. Vou escalar pra vocês a equipe de verde. Sorocaba, Juan, Fernando, Júnior. Kelvin, Lucas, Thiago, Magrelo, Cinema, Samuel, Rafa e Elton. Nossa, o time de verde tá... Hã? Esse é o time de verde. Agora vamos escalar pra vocês o time de laranja. Nossa senhora. Alex, Batata, Arei, Elias, Robinho. Thiago Cortinho. Daniel. Macarrão. Como que é o nome do centroavante lá mesmo, Henrique? Esse que tá com a bola aí, ó. É Tom. Ó, o primeiro impedimento é pego aqui. Quem que é? Ah, mas só podia ser o irmão do Elton mesmo impedido o primeiro, né? Mas tá beleza. Ó, e começamos bem pegando um... Não pegou direito aqui no VAR. Impedimento do irmão do Elton. Tiro de meta. Vai bater ali o Sorocaba. Tem o Júnior como opção. Tem também o Juan. Esse aí eu jogando com o Júnior. Chegou o Tom na cobertura. Fernando pro Thiago Cinema. Thiago Cinema domina. Samuel já pediu. Ele falou, não, Samuel não. Eu toco pro Mato, mas não toco pro Samuel. A bola tocada ali pro Daniel. Daniel pôs na velocidade. Vai tentar levar na linha de fundo. Tocou pro Elton. Deixou passar belo drible. Mas também no irmão dele. Cruza, Jumento. Olha, cortou. Tocou de qualquer... Vai, Daniel. Cruza pra dentro da área, filhote. Tentou o cruzamento. Tocou. Ari fez o corte. Quem que tá ali? É o Elton ainda. Ô, meu Deus do céu, viu? Ó. Não, não. Segue o jogo. O arbitragem falou, hein? Ari fez o corte. Tocou no Fernando. Dividiu com o Tom. Juan tentou cortar. Não conseguiu. Saiu. Robinho. Sorocaba na saída. Tentou. Debraram o Sorocaba. Ô, Sorocaba. Saiu já no... A primeira defesa, hein? Robinho. 1x0 pro Sorocaba, hein? Saiu jogando ali com o Thiago. Ou com o cinema. No meio pro Lucas. Ó o Bruno atrapalhando o jogo. Ô, Bruno. Caralho. A bola com o Juan. Robinho na marcação. Tocou mais atrás pro Lucas. Lucas. Ó o Thiago Cortinho sofrendo ali, hein? E aí, Juan? Vai dar a beçada aí, filhote? Conseguiu. Escapou. Tocou no Fernando. De novo no Juan. Não era a melhor opção, mas tudo bem. Chegou por ali o Alex Circo. Circo tentou tomar do Lucas. Não conseguiu. A bola explodiu no Robinho. Sobrou... Tanta gente pra sobrar que essa bola sobrou com o Samuel. Tocou no Rafa. Rafa pro Thiago Cinema. Ai, cinema. Cacete. Toca essa bola. Olhou do lado. Tocou no Lucas. Tentou... Vixe. E aí, Alex? Chegou ali. Ó a batata. Ó a batata. Ó a batata. Lucas protegeu. Bonito, hein, Lucas? Agora é a tirar o 10. Opa, falta, hein? Ah, primeira falta do jogo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein? Quem chegou pra cobrar ali? Vamos ver quem que vai cobrar. Puta, o Thiago Cinema? É, a falta é pro time de verde. O Thiago Cinema ajeita com carinho, mas o árbitro pra vacaiar a brincadeira tirou do lugar e pôs no outro canto pra ele. Já não ajeitou com tanto carinho assim. Ó, passo de avestruz isso daí, hein, Bruno? Vai dar um passo de anão aí. É o cinema. É o cinema na batida? Eu vou dar um cross aqui pra vocês verem. Quem que tá perto ali pra atrapalhar a batida da falta? Samuel. Samuel. Eu vou mostrar o lugar onde a bola vai. Ali, a bola vai ali, ó. Tá? Vamos lá, então. Vai, Bruno. Autoriza. Autorizou o Bruno. Olha o Samuel. Partiu o Samuel. Nossa senhora. Hoje ele não mandou tão longe porque teve uma nuca no meio do caminho ali, hein. Olha o mato atrapalhando. Vaca velha joga com o Robinho. Robinho domina. Não votou no Vaca, não. Votou no Vaca. Perdeu. Perdeu. Olha o Lucas. Vamos ver se ele vai conseguir cobrar. Ele sempre procura um dibre. Cruzou na boca da área. Dominou. Ai, era o Elton. Se fosse outra pessoa, tudo bem, mas era o Elton. Olha o Thiago Cinema. Mandou a bola pra fora. Tá pedindo escanteio ali o Thiago Cinema, hein. Tá pedindo ali o escanteio. Arbitragem foi na dele. Não foi nada. Ele ganhou o escanteio de graça ali o Thiago, hein. Não pode falar alto que senão ele vai querer brigar comigo, mas tudo bem. Não dá pra filmar a bola. Vamos filmar só a área ali pra ver o que vai acontecer na área. Nossa, cruzou que nem a bunda também, hein. Olha a bola. Passou? Sobrou pro Miquim, mano. É. Reposição de bola pra equipe de laranja. Buscou o Macarrão ali. Vamos ver se vai conseguir dominar. Chegou o Lucas, tocou de cabeça. Sobrou no Samuel. O Thiago Cortinho fez um cortinho bonito no Samuel. Ih, mas na hora de entregar a bola, fez cagada. Como sempre. O Samuel tá pedindo. Toca nele, não. Tocou no Samuel. O Samuel fez o passe. Não tava impedido, não? Tocou a bola pro Daniel. Tá ele ali, o Thiago Cinema. Macarrão na sobra. O Macarrão já foi melhor na marcação, hein. Olha o corte. Tentou dar uma caneta no Elton, não conseguiu. Olha o Elton, rapaz. Ei, Elton. Deixa eu ver se é o Elton mesmo. Não tô reconhecendo esse cara. Que habilidade. Ai, caramba. O Samuel faz domingo da bola ali. Tocou pro Daniel. Ajeitou a bola. Bateu na mão do Mikima que pôs pela linha de fundo. Escanteio. Mais um. Olha o Sorocaba. Já teve escanteio desse lado aí, não? Olha o Sorocaba tá um... Olha, coitado do Sorocaba. Não vamos nem filmar a saigou lá. Vamos filmar o Sorocaba desolado ali, ó. Solitário. Sem ninguém pra encher o saco dele. Quem vai fazer a cobrança ali é o Samuel, hein. Cruzou na boca da área. Bateu em alguém ali. Sobrou. Olha o Alex Circo. Macarrão. Tentou chapelar, não conseguiu. Pôs pra corrida pro Robinho. Não vai pegar porque a bola foi mal tocada pelo Macarrão. Robinho com um shortinho ali, parecendo uma menina de 16 anos, mas tudo bem. Vai, Juan. Olha a cobrança. Jogou no Lucas. Faz o domínio de cabeça. Tocou no Júnior. O Júnior rasga de qualquer jeito. A bola pra frente. Vai chegar no Samuel. Tocou de cabeça. Tava sozinho. Podia ter dominado. Chegou o Ari. Dividiu com o Rafa. O Rafa perdeu o Macarrão no peito. Tirou do Thiago o cinema. Tirou do Lucas também. Vai levando pra frente. Não tem pra quem fazer o toque. A única opção dele era o Thiago Cortinho. Vamos ver o que o Thiago Cortinho vai fazer. Tem cortinho hoje? Tem cortinho hoje. Tocou na frente. Tentou buscar o Robinho. Chegou o Juan no meio do caminho. Fez o corte. A bola sobra com o Júnior. Sossegado. Ele guiou a cabeça. Iuiu pra frente. Tocou pro cara errado. Tocou pro Elton. Olha o que o Elton fez. Olha o que o Elton fez. Esse é o nosso querido Elton. Cobrança de lateral cobrada rapidinho. Tocou ali no Robinho. Robinho pro Tom. Tentou. O Robinho passou. Ele tentou fazer o corte. Tá por ali. O Fernando. No Fernando não passa, hein? Se não for de lá. Olha o Batata fazendo o corte. Chegou. Falar em corte. Chegou no cortinho. Foi falta aquilo ali, hein? Essa sola aí não vale não? O Daniel lançou na frente. Opa. Pro Rafa. Opa, o Rafa parece que tá mancando. Deixa eu ver aqui direito. Pertinho. Lançou na frente. Me queima. Chega e divide com ele. Põe a bola pela lateral. É lateral para a equipe de verde. Um jogo que tá uma bosta. Mas tudo bem. Eu falei que ia filmar o jogo inteiro. Vou ter que ficar sofrendo aqui. Cara, ainda bem que não tem perna e longa ainda. O Henrique tá ali, ó. O Henrique já tá usando tênis, já. O Henrique, dá um tchau aí, Henrique. O Henrique é empresário. Você é empresário, Henrique? Você vem ver se você arruma um jogador aqui hoje? É, tá peneirando? Não vai passar nada nessa peneira, Henrique. Mas tudo bem. A esperança é a última que morre. Aquele ali é o Fernando. O Fernando é muito bom na zaga. Pra passar do Fernando só com um revólver 38. Nossa senhora da vida. Quem que vai cobrar o lateral lá? É o Lucas. É o Lucas? É o Lucas. Reposição de bola e arremesso manual. Nossa, cobrou que nem o nariz, mas tudo bem. Tá valendo. Cruzou na boca da área. Pra quem? Pro Elton. O Elton deixou passar. Vai chegar no Juan. Pôs no chão. Cara a cara com o Alex. O Alex tentou escapar. Jogou pra direita. A bola sai pela linha de lado. É lateral. Tá chegando ali o Thiago Braid. O Breck. Quem escreveu o Breck lá no grupo hoje, hein? Vamos aprender a escrever Breck, hein, gente? Bola tocada. Fez o código por ali. O Elias tentou ajeitar. Tocou o rasteiro pro Robinho. Vai chegar na marcação dele o Júnior. Tentou escapar. Chegou fazendo a falta. O Junião sarou, hein? É, o Junião tá bom já. Tá baixando o pau? Não, não, não. Eu acho que ele não vai dar mais, viu, Henrique? Carrinho não faz mais parte dos produtos do Júnior. Macarrão tentou fazer ali de lado. No Tom. Não é a dele, hein? Não é a dele. Não é a dele. Vou dar um croze nele. Vou dar um croze no rapaz pra vocês saberem quem que é. Esse cara aí, ó. Ó. É esse daí, ó. Que furou a bola com essa chifrada. Ele jogou de zagueiro, mas tudo bem. Tudo bem. Tá valendo. Tiro de meta pra equipe de verde. É o Júnior. Vai, Júnior. Joga. Ó a cera, hein, Bruno? É verdade. Jogando no Fernando. O Fernando lançou pra frente. Tentou buscar quem ali? O Samuel. Matou no peito. Chegou o Elias. Fez o corte. Tomou do Samuel. Lançou na frente. Tocou pro Tom. Tomou pro Macarrão. O Macarrão lançou. Bonito. Chega o cortinho. Chega batendo de primeira, mas não. Ele vai ter que dar um cortinho. Olha a bomba. Gol. Tapa. Opa. 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 Eu acho que ele tava impedido, mas a arbitragem já... É, a arbitragem deu o gol. É... Bom, não dá pra ver agora, mas depois nós vamos ver. Eu acho que esse gol tá impedido, mas a arbitragem já autorizou. A arbitragem validou. 1 a 0 pra equipe do Laranja. Gol do Tom, marcado. Aos minutos do primeiro tempo. Não, no primeiro tempo do jogo. É o quê, Henrique? Bandeira com o meu bronha? Limpa a boca depois, viu, Nervs? Tô comendo bronha aí. Olha a bola. É, porque a bola não veio da linha de fundo. Ela veio um pouco de trás. Arbitragem tinha que ter dado impedimento, mas não foi marcado. Macarrão com a bola. É agora a equipe de Laranja tentar ampliar. Tocou no Tom, mas o Tom é meio... Tom é meio coisado, hein? Ele não vai dar certo nessas bolas aí, não. Lançou na frente. Chegou no Areia. Vai tentar fazer a cobertura pro Miki, mas não preferiu tocar a bola pra fora. Chegou o Rafa, tentou o domínio. Deixou no Thiago Cinema. Thiago Cinema pro Samuel. Já foi o Thiago Cinema. Bela bola. Chegou, tem que bater de primeira, hein? Cortou, passou, batido o Batata. Pode chutar. Deitou, bateu em cima do Batata. A bola vai sobrar com o Robinho. Pode puxar o contra-ataque, hein? Escapou do primeiro. Não escapou do Samuel. O Samuel tocou a bola. Chega no Juan. Quase perdeu. A bola chegou no Cortinho. Cortinho levantou. O Lucas chegou dividindo. O Robinho tentou sair, mas o Cortinho não toca. A bola escapada. Passou na primeira. Agora vai chegar no Alarque Circo. Olha o segundo. Agora não tava, não, hein? Agora não tava, não, hein? Agora não tava, não, hein? Agora não tava, mas o Tom fez isso daí, ó. É, esse é o Tom. Esse é... Deixa eu pegar ele de novo aqui. Esse daí é o cara, ó, gente. Ele fez o gol impedido. Perdeu esse gol na cara aí agora. Olha o gol saindo lá e eu perdendo aqui, ó. Alec Circo faz o corte. Chegou no Macarrão primeiro que ele, o Junião. Tentou, disparou, chutou que nem a bunda. A bola sai pela direita do gol do Nikima. Vai pela linha de fundo e atira o de meta pra equipe de laranja. E quem tá pegando bola do outro lado lá? Deixa eu ver quem que é. É o Michael. Pegando bola, hein? Tá jogando com o Batata. Despachou pra frente. Passou do Samuel. Chegou no Lucas. Chegou no Tom. Tom não conseguiu o domínio. A bola sobrou pro Fernando. Fernando pro Júnior. Tiago Cinema mata no peito. Põe a bola no chão. Ê, Tiago Cinema. Que beleza, hein, Tiagão? Tentou passar do Elias. Não conseguiu. Deu a bola de graça pra equipe de laranja. Ó o Robinho passando. Tocou. É o Macarrão que vai sair na cara do gol. Não, não. Não tá impedido, não. Ó, agora o Tom não tá, não. Mas o Macarrão fez isso daí, ó. Ele fez a falta ali no Juan. Mas o Juan conseguiu escapar dele. Vai levar a equipe de verde pra frente. Samuel, do céu. E o irmão do Heldo fez isso daí, ó. Cadê a bola? A bola tá pingando lá na Lagoa. Lá na Lagoa. Esse é o árbitro. Ó o árbitro, gente. Ó o porte do árbitro. Vamos filmar o árbitro aqui direitinho. Bruno Azevedo é o árbitro da partida de hoje. Bola tocada no meio pro Lucas. Lucas furou. A bola sobrou pro Elias. Elias pro Tiago cortinho. Fez o domínio. Tá passando por ali o Robinho. Ele lançou no Robinho. A bola meio comprida. Tem com ele o Lucas chegando agora. E o Fernando. Ele tocou por cima. Fez o corte o Fernando. Lucas dominou. Robinho na marcação. Procurando alguém pra tocar. Tocou curtinho ali com o Daniel. Daniel domina perto do Bronha. Bronha. É Bronha? É Bronha que ele comeu lá, Henrique? É Bronha. É Bronha. Comendo Bronha. Chegou no macarrão. Tentou o domínio. Deu de calcanhar pro Robinho. Robinho dominou. Devolveu no macarrão. Cadê? Tem que puxar aqui, ó. Tocou no Robinho. Escapou do Júnior. Saiu na cara do gol. Pode sair a batida pra fora. Perdeu o gol. A equipe de laranja. É verdade. Como é que é, Arei? Olha lá. Tem que matar o jogo. De revólver, de paulada. Como é que é? Faca usada. Samuel com a bola. Lançou pro Rafa. Muito longa a bola. Vai chegar primeiro que ele. Não chegou primeiro que o Arei. Mas saiu. Se perdeu com bola e tudo. É, foi tiro de meta, hein? É, tiro de meta. Não, foi tiro de meta, Rafa. Olha o pique. Olha o pique do Rafa de volta pro jogo. O que que foi aí, Rafa? Ô, Rafa. O que que foi aí, Rafa? Aí pegou na canela rasteira. Tocou no Miquima. Miquima com... Quem que é aquele aqui? É o Batata. Tocou no Elias. Matou no peito. Pôs a bola no chão. Já olhou pra frente. Tá procurando alguém. Lançou por cima. Tentou buscar o Tom, mas tava por ali. Quem que tava por ali? O Xerifão, Fernando. Olha o Fernando se complicando. Ó, não. Aí não, hein? Tocou no Juan. Juan domina. Bonito. Aí jogando. Gira a bola do outro lado com o Daniel. O Daniel faz o domínio por ali. Chega o Júnior pra ajudar, hein? Mas ele volta no goleiro Sorocaba. Não é uma boa... Olha. Cuidado, hein, Sorocaba. A bola deu um pingo ali. Chegou no Thiago Cinema. O irmão do Elton tentou tomar ali. Não conseguiu. A bola tá no Daniel. Na marcação dele, o Robinho. Tentou tocar pra frente. Não. Preferiu tocar no cinema. Cinema mais atrás. Perdeu pro Macarrão. Olha a dividida. Ficou no chão. Tá pedindo falta. Não foi nada. Segue o jogo. Segue o jogo. O Macarrão escapou do primeiro. Escapou do segundo. Olha o cruzamento. Opa. 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 Vamos filmar. Vamos pegar o Thiago aqui. O Thiago tá bravo. Não, o Thiago é... Não, o Thiago é meio tonto mesmo. O cara ganhou a bola dele na moral. Aí ele foi lá e quis pegar o cara. Pegou. Ô, se tivesse ido em cima da risca é pênalti, hein? Thiago chegou a levantar a cala ali, ó. Ô, Ners. Se for em cima da linha é pênalti, filhote. Não, em cima da linha é pênalti. Não, eu sou comentarista. Aqui eu posso falar. Não, por isso mesmo que eu tô falando que é pênalti. Osvardo. Bom, vamos voltar pra nossa programação normal aqui. Ah, nós não tinha pegado aqui o auxiliar número dois. Aqui o auxiliar número dois é o Maia. Ó, o porte físico tá ali dando o ximite pra nós. Não teve muito trabalho até agora, né, auxiliar? Tá sossegado? De boa, de boa. Esse auxiliar dá pra botar uma fé. Vamos ver a hora que a bola chegar. O que vai acontecer? Mas tudo bem. Robinho na cobrança do arremesso manual, hein? Buscou no macarrão, pôs no chão. Na marcação dele tá o Juan. O Robinho tá do lado. É só tocar no Robinho pra cruzar na área. Mas não, ele preferiu dividir. A bola sobrou no Lucas. Tentou. Olha, o Robinho saiu ainda por o Fernando. A bola tá no cortinho. Chuta, cortinho. Sem corte, filhote. Bateu bonito por cima do gol. Eu pensei que ele ia aplicar um cortinho ali, mas acho que acabou o estoque. Acabou o estoque do cortinho do Thiago. Tiro de meta cobrado. Sorocaba tenta buscar o Rafa. Ari de cabeça faz o corte. A bola chega no Elias. Faz o corte de cabeça também. A bola no Daniel. Daniel junto com ele ali. Eita. Não, aquele é o Kelvin. É o Kelvin. Samuel puxou, escapou do Elias. Tocou no Rafa. Vai passar do lado dele o Kelvin. Mas quem tá na área é o Elton. Toca no Kelvin. Toca no Kelvin. No Elton não. Chegou, tocou. Mal demais. O Batata sai jogando bem. Sai jogando bem o Batata, hein? Deu um chapéuzinho ali. Tocou no cortinho. Cortinho gira o jogo. Tenta buscar o tom. Não consegue. O Fernando faz o corte no meio do caminho. Tocou no Thiago Cinema. Thiago Cinema pro Júnior. Virou o corpo. No Lucas. Dominou. Ela subiu. Volta um pouco mais atrás com o Juan. Ó, o nome de jogador ele tem. Juan olhou pra frente. Vai, Juan. Faz alguma coisa, filho. Tentou no Elias. Perdeu a bola. Mas ela sobra ainda com a equipe de verde. No Júnior. No peito. Samuel. Elias. Faz o corte. Thiago Cortinho. Tá na linha. No limite. Tem o Tom passando. Será que ele vai tocar? Tocou tocar no macarrão no meio do caminho. O Júnior fez o corte. E o Kelvin manda a bola pra frente de qualquer jeito. O Rafa tenta o domínio. A bola fugiu. Vai sobrar no irmão do Elton. Tocou pra dentro da área. Batata do céu. Ei, Batata velho de guerra. Chegou mais um ali pra conversar com o Henrique. Henrique, é mais um empresário aí procurando jogador? Ah, é? Tá feia a coisa, Henrique? Ou dá pra achar alguma coisa aí? Ainda tem dois, três? Ah, então tá bom pra caramba. Eu achei que não ia ter nada. Vamos voltar pro jogo, vai. Ah, não tá jogando. Ah, então tá beleza. Eles tão lá na Lagoa, lá fazendo croc, croc, croc. A falta pra equipe de verde, hein? Samuel na cobrança. Tá todo mundo dentro da área. O desespero tentando chegar no gol de empate. É a equipe de verde, hein? Vamos lá. Eu acho que o irmão do El tá muito perto da bola ali, mas tudo bem. Samuel reclama. O árbitro autoriza. Samuel jogou na boca da área. Segundo pau. O Júnior não conseguiu chegar na bola. Não conseguiu chegar na bola o Júnior. Tiro de meta pra equipe de laranja. É o laranja que ataca daquele pra aquele lado. Aí o empresário tá ali, vai conversar com o auxiliar pra ver se o auxiliar viu alguma coisa que dá pra algum jogador que compensa. Oiá. A bola tá com o Alex Circo. Lançou pra frente. Lucas corta no meio do caminho. Olha, chega no Juan. Juan põe no chão. Volta no Lucas. Chegou o Tom Robinho no meio dos dois. Tentou passar. Falta marcada ali pelo... Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo. Marcou a falta. A bola tá ali com o Thiago Cortinho. Vem chegando ali perto dele. O Alex Circo lançou pra frente. O Alex Circo lançou pra frente. Opa. É, eu não tô entendendo esse estilo de bandeiragem do Nersen, mas tudo bem. Tava impedido viu, Nersen. Tentou lançar ali, não conseguiu. A bola chega pro goleiro Miquima. Miquima faz ali o domínio. Bate a bola pra frente. Chutou pra cima. Quem que vai dominar? O Macarrão pôs no chão. Escapou do Fernando. A bola no Thiago Cortinho. Pôs a bola no chão. Lá do outro lado não tem ninguém. Vai tentar o Dibre. Tocou no Macarrão. Fez o toque. Conseguiu fazer. Conseguiu fazer um dois. O Thiago, velho. O Tom tá pedindo dentro da área. Escapou do primeiro. Não escapou do primeiro. Ficou na falta. Falta. E o Thiago já tá ali pra cobrança. O Macarrão pede pra ele sair. É. A nossa transmissão tem o oferecimento de Targa Engenharia. É, Targa Engenharia. Construindo o Futuro do Brasil. Henrique. Nosso patrocínio é Targa Engenharia. Construindo o Futuro do Brasil. Tentou fazer o que aconteceu? Targa Engenharia. Construindo o Futuro do Brasil. O Henrique não vai gostar que eu vou associar a empresa dele com esse futebol que tá sendo jogado aqui. Mas agora já era. Já fechamos o contrato. Se ele for querer rasgar o contrato vai ter que pagar a rescisão, hein? Tá correndo ali. Tá tentando o Elton e o Circo. Não conseguiu. Vamos ver se não consegue pegar por cima aqui. Não. Não dá também. Não deu certo. Vamos ver com quem que tá a bola. Arremesso cobrado. Chegou o Niquim aqui no Macarrão. Na marcação dele o Samuel. Pisou na bola. Passou aqui pro Alex Circo. Passou do Lucas. Esticou mais. Chegou o Juan. Ele conseguiu escapar do Juan. Quase escapou do Juan. Tinha que ter feito um dois aí, Alex. O Lucas faz o drible. Ele toca no meio pro Thiago Cinema. O Negrão no cinema todo dia assistiu uns filmes quando é lançamento. Os caras que falou. Tocou pra trás. Olha o goleiro. Podia pegar com a mão. A bola foi quebrada. Mas ele preferiu ir com os pés. Pôs a bola pela linha de lado. É lateral. Pra equipe de... Verde já cobrado. Tá no Samuel. Eu não vou dar cruz no Samuel não que não dá certo. Olha o Rafa. Rolou no Samuel. O Junião tentou colocar. Não conseguiu. Ficou na batida. Olha o Macarrão. Escapou do primeiro. Agora são quatro contra três. Robinho, Tom, Thiago e Macarrão. Vamos ver o que o Macarrão vai fazer, hein? Ele não vai tocar. Tocou. Agora sim. Agora o Ners acertou, hein? Targa Engenharia. Construindo o futuro do Brasil. Impedimento ali do Tom. Agora o Ners acordou, Henrique. Acho que acabou as broas, Henrique. Acabou as broas que ele tava comendo? Acabou. Tentou passar ali. Não conseguiu. Vantagem. Vantagem. Mas tudo bem. A falta tá marcada ali a favor da equipe de laranja. Falta cobrada. Tocou no Elias. Devolve no Alex Circo. Robinho tá perto ali. Chegou o Samuel na marcação. Ele tocou a bola pro Thiago Cortinho. Robinho tá do lado. Pisou na bola. Tentou. Tava na frente, hein? Ó o Ners. O Ners não tá assistindo o jogo, não? A bola tocada no Kelvin. Chegou o Robinho. Ele conseguiu escapar do Robinho. Tocou no Thiago Cinema. Thiago Cinema vai carregando a bola. Tentando levar a equipe de verde pra frente. Tentando gol de empate no finalzinho do jogo. Lembrando que já acabou. Estamos nos acréscimos, hein? A bola tocada. Buscou. Bonito. O Rafa cortou. O Arei. Tocou no Thiago. Não conseguiu o domínio. A bola sobrou no Arei que faz o corte. Olha. Agora vai sair faísca ali, hein? Olha o Alex. Ah. O Alex. Beleza. Tá bom. Tá bom. Cobrou já rapidinho. A bola tocada no Lucas. Fez o cruzamento na mão do Miquimã. Miquimã já saiu rapidinho. Quando apita, Bruno Gimenez. Bruno Gimenez encerra o jogo nessa primeira partida. Primeiro tempo. Porque tem 20 minutos. E aí, empresário. Conseguiu alguma coisa aqui no jogo? Tá foda. Tá complicado. O Júnior tá vindo ali que o Júnior é zagueiro. Vai tentar convencer ele pra ver de contrato a ele. Mas acho que não vai dar certo não, hein? Vamos lá pegar a palavra dos jogadores dessa partida. Aí nós encerra a transmissão. Entrevista do Júnior aqui. Ô, Júnior. O que você tem pra falar daquele lance do impedimento lá? Impedimento, claro, né? Só que o Bandeira tá... Tá dormindo? Tá dormindo. Precisa acordar, né, cara? O jogo já começou e aí prejudicou a nossa equipe aí agora. Tendo em vista que o jogador que fez o gol só joga... Não, só ensaboado. Só ensaboado. Só ensaboado. É banheiro do Gugu. É banheiro do Gugu? É banheiro do Gugu. É isso aí. Aproveitar que a gente já tá aqui e pegar a palavra do empresário aqui, Henrique. Viu algum jogador aí que dá pra levar pro seu time, não? Olha, Zeca. Por enquanto ainda não passou ninguém na nossa peneira aqui. Não? Mas estamos na expectativa aí agora nesse segundo jogo de encontrar um meia-boca aí. É. Mas eu tô achando que essa peneira sua tá com os negócinhos muito finos. O jogador tá muito grosso, hein? Não vai passar ninguém, não, hein? Vai ter que largar um pouco, né? Vai ter que largar esses buracos aí, senão tá complicado. Agora vamos pegar a palavra da arbitragem. O seu bandeirinha parece que te complicou no lance ali, mas acabou validando o gol. O que aconteceu ali? Falaram que foi uma arbitragem um pouco complicada, mas eu não vi nada de anormal, não. Segue o jogo, não ganharam. Não, tudo bem. Não ganharam, infelizmente. É, esse daí o árbitro da partida. Vamos agora falar com o Bandeira, que fudeu o time de... Foi pênalti. Você não deu pênalti? Não, quem não deu foi o juiz, eu deixei na mão do juiz. Hã? Eu nem vou filmar isso, senão depois os caras vão... Ô Nelson, e aquele impedimento do gol lá, o que você não deu? Fudeu os caras. Ah, é? Nossa senhora. Arbitragem polêmica. Vocês veem o nível que chegou a nossas entrevistas aqui, hein? A nossa entrevista aqui tá complicado. Chegou mais gente aqui no jogo, o Matheus tá chegando aí, o Marco já tava aí, o Kenji tá aqui, mas daqui vai ser a segunda partida, né? Fizemos aí a primeira partida. Vamos ver, vamos ver. Gol polêmico, gol polêmico, impedido, pênalti não marcado, né? Ó, você tem alguma coisa a dizer da arbitragem, não? Ó, eu vou ficar quietinho, senão vão me expulsar, no próximo jogo eu não jogo. Verdade. Bom, você não vai falar nada, você ganhou, né? É? Pecou. Pecou. Mesmo que foi pro seu time, mas você viu que o gol tava impedido, né? Ajudou pra caralho. É, né? Lógico que eu vou, caralho. Tem. Eu vi de lá, ó, a bola veio de longe da linha, o cara tá debaixo do gol. Ah. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL